Fala galera, beleza? Aqui é o Will e hoje com mais um vídeo aí e continuando guerra de cartas e vamos lá Caramba, eu tô muito longe, hein? Eu tô longe pra caramba, rapaz É, eu fiz aqui algumas, algumas, algumas páginas do torneio Meu nível, nosso, meu nível anterior era o 7 Eu fui pro 32 Vou dar uma olhada aqui rapidinho Ah, quero falar uma coisa aqui pra vocês, deixa eu ver só isso daqui Ok, é, uma coisa, não, 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 outra coisa que eu quero ver também Aqui Ah, ok Perdição de cartas e mineral, ok É, galera, é o seguinte Quando eu fazer, vamos supor Deixa eu ver aqui Olha o cara sem nome Ele ganhou oito vezes Depois eu, não, hoje eu não deve dar nessa batalha não porque eu vou ficar sem coração Mas outra hora eu vou ir Só pra pelo menos eu pegar um dos primeiros, né Pra ganhar mais daquelas cartas lá É, como que eu queria falar Galera, é o seguinte Vamos supor que eu tenha dúvida em alguma carta daqui Aí vocês falam Ah, essa carta é tal, tal, ela faz isso e isso Beleza? Aí eu respondo vocês É, tipo assim Ah, beleza Pô, não sabia não Agora eu sei E, galera Ao próximo vídeo Que tiver E eu falar Porra, essa carta aqui Eu não sei como funciona até agora Não precisa responder de novo Eu já sei como é que é Porque é o seguinte Eu faço vídeo É, mais do que só uma vez Assim, vamos supor Eu faço a parte 1 aqui Eu não espero enviar Essa parte 1 Pra depois de mandar É, fa... Refa... É, fa... Oh, caralho Eu não espero mandar É... A parte 1 Pra depois mandar É, depois gravar a parte 2 E mandar Eu não Eu faço a parte 1 E depois De terminar De gravar a parte 1 Eu faço a parte 2 E já mando Entendeu? Então tem hora Que eu não vou saber Mesma coisa Porque até então Até então Naquela parte Daquele vídeo Eu não tinha visto O seu comentário Quando eu tava gravando O vídeo Ok? Não quando... Não o dia Que o vídeo foi postado É porque muita gente Tá falando As paradas repetidas E eu já sei, galera Eu já sei Vocês já comentaram No outro vídeo Eu respondi E vocês no outro vídeo Não precisa Comentar de novo Eu já sei Não, aí eu tô falando Isso porque Tem uns comentários Cara, que porra Só banindo mesmo Do canal Só banindo Porque, ah Não tem o saco não, velho Porra Eu não tenho pena não, mano O cara enche o saco O cara fica xingando Ah, não sei o que Ah, você é boa Não sei o que A carta sai pra isso Pra aquilo Ah, eu banio logo Não vem falar Pra desbanir não Que quem é banido Jamais será desbanido Esse daí Tá nos verbos De banidez Pra você não saber Tem que Tem que pesquisar Indo do Google A única coisa que dá Pra mim fazer É isso Pena que Quando você Bane O cara ainda consegue Ver seus vídeos Eu queria que Não pudesse ver Seus vídeos Ia ser bem mais legal Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Amar mesmo Mas fora isso Deixa isso de lado É sério Só responde Só fala Uma vez Não precisa falar Duas vezes Galera Se eu respondi O seu comentário No vídeo anterior No próximo vídeo Se eu não tiver Sabendo sobre a carta É porque Esse vídeo Foi um atrás do outro Eu terminei esse Comecei o outro Entendeu Aí não precisa Responder de novo Tá suave Tá beleza Eu gosto sim Que o pessoal Responde Os meus comentários Eu gosto pra caramba Porém Pode ficar tranquilo Galera Eu já Né Eu já tô ligado Como que funciona A carta A última carta Agora eu não lembro Qual que era a carta Cara Era do célebro Aquela carta do célebro E Qual carta mais A do O Jake em si A habilidade do Jake É No que funciona Eu já sei mano Só questão de paciência Outra coisa também Que eu queria falar Galera Eu não vou parar Com a série Do De guerra de cartas As vezes Vai demorar um pouquinho As vezes não Mas fica tranquilo Não precisa ficar É Falando Cadê a série Cadê a série Não sei o que Calma Eu vou trazer a série Muita calma 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 porque Tem outros canais Que eu tenho que também Focar Tá ligado Não é somente O canal de série Não é somente O canal de Não é somente O vídeo De jogo de carta Também tem outros Canais Que eu tenho que cuidar Fora isso Também tem que ficar O pano Os jogos E pá O jogo Não tem que ficar O pano Esse jogo Aqui Mano Eu queria matar você Vai ser tão bom Te dar uma matada Vou aumentar mais o dano dele Então Não tem nada pra me usar Tem a habilidade do Jake Aqui Mas Vou utilizar Vou acabar matando ele Com essa carta milharal Ele tá defendendo muito O tubarão Foi isso que eu falo Mano Quando você for no PVP Batalha com um cara Que tenha Paisagem diferente Porque é isso Ele sempre vai ter Carta naquela Paisagem lá Porque a paisagem dele É focada somente nisso Caralho Olha só Vou acabar morrendo Com esse cara O que eu posso fazer Não posso fazer nada Tô pensando aqui Matar esse aqui Não vai adiantar nada Os dois não mesmo Pelo menos esse daqui Eu continuo com Com a paradinha aqui Aumentei mais um pouco A minha vida Ele não aumenta a vida Caraca Eu tô dando 50 De dano Caraca Se você não tiver Nenhuma carta Tu tá lascado Caraca Vai tirar 13 Pô Isso que Cara Isso que eu fico Puto Eu tô muito Tô muito bolado Com esse jogo Não tá vindo mais Carta milharal Pra mim Não tá Não tá Olha só A carta que vem Pra mim Como que eu vou ganhar O fim assim Não dá pra mim Ganhar Eu tô meio que Tentando fazer O possível Pra conseguir Ganhar vida Com ele Não dá O fim Sempre tem Uma porra De um personagem Pra atacar Que saco Mano Perdi Ah agora Vem né Agora vem Uma porra De uma carta Dessa daqui Pra que Vai adiantar O que Vai fazer O que Que você vai Fazer De novo Aqui Já era Já perdi Já Mano Perdi Perdi Mesmo Foda-se Ele sempre Tem mais uma Caramba 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 Na moral Não dá Não dá Pra jogar Assim Esse jogo Tem uma hora Que Sei lá Eu acho Que a quantidade De cartas Que ele tem É mais Do que A quantidade De cartas Que o personagem Pode utilizar Não é possível Você não é tão Bom Assim É um Fracassado Ó Pra você Ver como Que o jogo É bem Apelativo O fim Já não Tem Nenhuma Carta Na mão Olha só E vão Ver O fim Já não Tem Ó O fim Não tem Mais Carta Na mão Ele Tem Carta Pra Caralho Sem chance De matar Tentar Aumentar Mais A vida Dele Tá Difícil De De matar Com Essas Cartas Que eu Tenho Aqui Eu tenho Que trocar Infelizmente Ou não Senão Eu vou Acabar De matar Ele Agora Isso É Cagaço Isso É Cagaço Porém Finalmente A porra Da Carta Dele Acabou É Difícil Caraca Eu ganhei Muita Grana Eu ganhei Esse baú Também Olha Aquela Carta Que eu Queria Porém Só Funciona Com O Piso Azul É Mas Já Tem Esse Negócio Enfim Ah O A Anjinha Negra Ou a Morte Sei lá Com quem Eu tava Falando Lá Que era Fortão É tipo Essa Mulherzinha Só que é Toda Preta Forte Pra Caramba Ó O Fim tá Cheio de Carta Da Mão Vai Acabar A Carta Dele Vai Continuar Mandando É um apelativo Do caralho Ai Fim Olha Você tem Uma areia Agora Fim Olha Só Quem Diria Fim Quem Diria Tem Nem Quem Eu Mandar Mano Eu Não posso Mandar Qualquer Um Aqui Que o Fim Vai Toma Vai Tomar Dando Trouxa Foda Que Essa Essa Carta Que Ele Tem Mano É Só Uma Não É Eu Acho Que É Só Uma De Mana Que Ele Utiliza Pra Mandar Ela E Mata Rapidinho Eu Não Posso Mandar Essa Carta Agora Essa Carta De Peixe Do Tubarão Eu Só Tenho Que Mandar Quando For Tipo Assim Quando Não Tiver Ninguém Nessa Parte Aqui E Eu Consegui Mandar Ele Pra Atacar Logo De Inicio Aí Sim Porque Se Eu Colocar Ele E Tiver Um Bicho Ali Já Era Mano Ele Sempre Vai Colocar Um Personagem Pra Ficar Defendendo Eu Nunca Vou Conseguir Atacar Tipo Agora Pra Eu Mandar Ele Eu Vou Ter Que Matar Esse Daí E Depois Sim Mandar Ele Tá Ligado Senão Não Dá E O Dano Dele É Muito Forte Comparado Ao Meu Eu Mando Isso Daqui Vai Vamos Mandar Agora Vamos Mandar Esse Daí Vamos Destruir Eu Acho Que O Jake Ainda Não Dá Pra Utilizar Não Então Vamos Lá Vamos Normalmente Já Dou Um Dano Nele Se Ele Não Mandar Nada Naquela Parte Ali Olha Só Agora Eu Ganho Não Ganho Agora Mas Agora Eu dou Um dano Nele Ou Eu mato Ele Agora Porque Vai tomar Porrada Do meu Soldado Ali Também Não Não Mato Ele Agora Mas Vai Morrer Ai 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 Já Morreu Né Não Não Preciso Nem Falar Que Já Morreu Enfim Você Não Merece Ter Nascido Só Pra Te Humilhar Mais Só Pra Só Pra Revoltar Mais A sua Vida Toma Aí Pronto Seu Trouxa Toma Uma Martelada Nossa Cara Só Pra Só Pra Magoar Mais Só Pra Te Deixar Bem Tipo Pra Receber Mais Dano Do Que Deveria Receber Tô Tô Revoltado Mesmo Né Vai Lá Mata Ele Toma Aí 10 Dano A Mais Deveria Cair Da Cadeira Agora Ganhei Pouco Por Que Tava Cheio Da Grana Chato De Ganhar Esse Baú De Uma Estrela Já Tá Na Hora De Ficar Ganhando 2 Estrela Já Tava Na Hora De Ganhar 3 Estrelas Olha Só Depois Eu Dou Uma Olhada Não Vou Olhar Agora Não Porque Ficar Saindo Toda Hora É Foda Três Corações Espero Que Consegui Erra Eu Acho Que Ficou Seis Corações Não É Então Vamos Lá Fim Espero Que Você Possa Sinceramente Perder Porque É Foda Você Sabe Como É Que É Eu Queria Pelo Menos Conseguir Mandar Esse Aqui Nessa Pada Do Coração De Ele Ia Ser Bem Fácil De Matar Assim Duas Cartas Tipo A Carta De Are Do Peixe Quarenta E Pouco De Dano A Carta De É Aquela Carta Do Gigantinho Lá Não Lembro Qual Que É Dez De Dano Tá Ligado É Só Dano Alto Então A Areia Sempre Tem Os Personagens Com Dano Alto Eu Tenho Personagens Sempre Com Dano Alto Né Lá Então Sempre É Bom Pô Mas Esse Caralho Esse Cara Aí Mano É Sério Porra O Fim Só Tem Bem melhor Do que Milharal Falar Verdade Milharal Já Tá Passando Já Do Limite De Ser Boas Cartas Se Eu Conseguisse Pegar Várias Cartas Que Nenhum Fim Consegue Desse Daqui Eu Já Tava Feito Já Desse Personagem Aqui Só Desse Carinha Que Eu Iria Querer Tipo Ele Iria Ser Tipo O Meu Soldado Que Eu Utilizo Tá Ligado Do Milharal Ele Iria Eu Pego Outro Personagem Lá Aquele Um Outro Que Eu Tenho Lá Especial Fico Felizão Essa Carta É Muito Escrota Por Isso Que Eu Nunca Fiz Ela Ela Pode Tirar Dano Do Seu Adversário Mas Também Pode Tirar Dano Seu É Ridículo Porém É Uma Carta Que Me Ajudou Bastante Agora Vou Utilizar Esse Aqui Eu Vou Ver Se Eu Sempre Esqueço Mano Sempre Acho Que Esse Daí É Uma Carta De Dano Cara Eu Já Tô Morrendo Já Por Fim Agora Dei Que Merda Uma Carta Do Cérebro Para Dar Uma Força Vai Obrigado Puta Que Pariu Mano Tem Nenhum Que Fazer Tá Ligado Diminui A Defesa Não Tem Como Sei Lá Não Tem O que Fazer Mano Se Se der Para Colocar Eu Coloco Esse Daqui Não Deu Não Vai Fim Tá Na Hora De Acabar Suas Cartas Mano Já Tá Muito Apelão Ai Que Bom Que Eu Mentei Nossa Já Era Ah Tá Até Aí Tá Tudo Bem Ele Não Destruiu Uma Carta Onde Que Não Por Você É Isso Ia Me Salvar Se Você Fosse Out Hein É Por Nada Não Estragando A Nossa Amizade Não Mas Pô Aquele Outro Ia Dar Um Dano Bem Alto Ou Se Não Vamos Dar Uma Contagem Ah Não Não Vai Dar Com Certeza Não Vai Dar Nossa Passou Longe Eu Ia Trocar Para Aquele Outro Ali Para Tirar Dois Mas O Dano A Vida De Ele O Trouxe Se Matou Suicide Nossa Como Como É Bão Ser Vida Louca E Só Vem Um Milharal Só Para Estragar A Vida Do Ser Humano Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Atacar Esse Aqui É Porque Eu Não Posso Dar Mole Tá Ligado Não Posso Dar Mole O Fim De Esse Mole É A Hora Para Me Atacar E Ganhar Ele Mano Se Não Tô Fudido Beleza Ganhei Então Estamos Feliz Ó Ganhei Dinheiro Para Caramba Agora Eu Não Sei Como Que É Essa Parada De Ficar Pegando Dinheiro Mas Ganhei Né Isso Aí Ganhei Mais um Coraçãozinho Recuperei Todo Meu A Minha Meus Coração Olha Só Quem Eu Ganhei Se Eu Consegui Fazer Várias Dessa Carta De Boa Eu Vou Trocar Milharal Por Ela Mas Se Eu Não Consegui E Agora Eu Vou Encerrar O Víde Por Aqui E Vou Só No PVP Agora Ah Olha Olha Só Que Merdo Preciso Dessa Carta Aqui 3 Dessa Carta E Essa Que Eu Mal Consigo Pegar Ela É Uma Carta Muito Boa Muito Boa Mesmo Ai Ai Essa Carta Aqui Também Peguei Ela Tem 12 Diminui 4 Em Ataque Qualquer Uma Das Criaturas Inimigas Ela Também É Boa Tem Pouca Defesa Mas Tem Um Dano Bem Legal Milharal Só Tem Esse Daqui Que Eu Nunca Peguei E E Esse Aqui Mas Também Não Não Achei Grande Coisa Se Fosse Para Pegar Eu Pegaria Esse Aqui Nossa Se Fosse Para Pegar Que Negócio Estranho Mas Cara Eu Gastaria Todas As Minhas Cartas Nessa Nessa Aqui Pô Eu ia Ficar Com Essa Carta Aqui E Com Uma Outra Boa Zona Que Eu Tenho Cadê Acho Que Aqui Não Vai Mostrar Não Porque É Só Carta Que Eu Tô Usando Essa Carta Aqui Cadê Ela Aqui Essa Carta Aqui Ela É Boa Mas Então Galera Eu Vou Ficando Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Curtido Não Esqueça De Apertar Em Gostei Compartilhe Vídeo Nas Suas Redes Sociais Divulgando Para Todo Mundo Eu Vou Colocar Essa Cobra Aqui Porque Eu Esqueci Que Eu Tenho Ela Deixa Eu Colocar Aqui Em Ataque Vou Tirar O Que Tem Menos Ataque Aqui Não Posso Tirar Milharal Milharal Olha só A quantidade De Carta De Milharal Que Eu Tenho Milharal 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 E Essa Porra Não Aparece Eu Não Vou Tirar Uma Carta Daqui Não Dá Vou Dar Uma Upada Também Vou Tentar Pelo Menos Vou Tirar Uma Dessa Daqui Depois Eu Volto A Colocá Eu Vou Tentar Upar Também No Próximo Vai Demorar Um Pouquinho Talvez Galera Para Continuar Porque Eu Vou Tentar Ficar Um Dos Primeiros Aqui Colocado Eu Tô Em Último Mas Vai Ser Bem Fácil Ficar Em Primeiro Só Fazer Seis Rodadas Daqui Eu Já Fico Em Primeiro Se Eu Ganhar As Se Eu Estou Em Primeiro Já E Mas É Bem Tranquilinho E Eu Vou Tentar Upar O Jake Agora Eu Preciso Do Coração O Jake Porque Tá Complicado Mano Essa Vida Dele Pouca Tá Foda E A Contidade De Carta Que Ele Pode Colocar Também É Foda Então É Isso Espero Que Vocês Possam Me Dá Dá Uma Olhada Nesses Jogos Que Eu Tô Trazendo Pra Vocês De Navegador Ok Então É Só Isso Um Grande Abraço Valeu Falou Até O Próximo Vídeo Fui